com o senhor. Então, eu gostaria até de um esclarecimento, porque entre... Como é que ficou essa coisa das cotas, né? Ah, esse é um tema que merece, de fato, um esclarecimento. Porque muitos dizem, ah, pai, mas as cotas nas universidades não entraram. As cotas nas universidades não estavam no estatuto. Aí não adianta eu querer culpar o Demostris, porque não dá, porque todo mundo... Quando algo sumiu, o Demostris é culpado. Aí não é o Demostris. Houve um amplo acordo já há cinco anos atrás, quatro, cinco anos, quando o projeto foi para a Câmara, já foi sem as cotas na universidade. Por quê? As cotas na universidade estão sendo tratadas num projeto da deputada Anice Lobão, que é a senadora Sérgio Cessarenco, é relatora aqui no Senado e está na CCJ. Lá, claro, vão ter posições contras e a favor, mas as cotas na universidade serão debatidas lá. Você vai ver que aí não fala cotas, mas fala que tem que incentivar o equilíbrio entre negros e brancos, por exemplo, nos filmes e nas propagandas de televisão. Aí fala que tem que contar na sala de aula a verdadeira história do povo negro, inclusive preparando os professores e tendo material didático. Também tem que haver política de inclusão das itenias, das universidades. Bom, senador, não queria esgotar o nosso tempo sem convidar o senhor a falar de outra questão, que também é uma bandeira do senhor, pela qual o senhor luta há muito tempo, que é a recuperação do valor das aposentadorias, bem como o fim do fator previdenciário. Nós conversamos recentemente, no momento em que o senhor estava muito otimista pela aprovação dessas suas ideias, já tinham sido aprovadas na Câmara, a iminência de serem aprovadas no Senado, infelizmente, na sanção o desfecho é diferente. Veja bem, eu acho que foi uma grande vitória das nossas iniciativas. Eu aprovei por unanimidade aqui no Senado, foi para a Câmara, houve duas alterações lá, tanto no fator como também no reajuste do aposentado, voltou para nós, nós aprovamos por unanimidade e foi para a sanção do presidente. Primeiro, é importante destacar também a vitória, os 8,9, 6 milhões de aposentados de todo o país festejaram a sensibilidade do presidente Lula, porque ele sancionou o 7,72, que é 80% do PIB que foi dado aos aposentados acima da inflação. É bom também destacar que quem ganha o salário mínimo, perguntou, e eu como é que fico? Ele ganhou 9,68, quem ganha o salário mínimo ganhou 9,7, Quem ganha mais que o salário mínimo ganhou 7,72, que é os 80% do PIB. Apesar da pressão que recebeu o presidente Lula, por diversos editoriais e também por parte da sua equipe econômica, ele não cedeu as pressões e sancionou o 7,72. Foi uma grande vitória, é retroativo ao 1º de janeiro, claro, em 1º de janeiro foi dado 6,14. Então, desconto 6,14 e retroativo janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Até agosto recebe todo o atrasado e incorpora definitivamente o 7,72. Quanto ao fator, na minha avaliação, o presidente vetou e mandou de volta para nós e disse, olha, construa uma alternativa. Eu tenho dito que o fator previdenciário está com os dias contados, mas hoje ou mais amanhã, claro, vamos ter agora dois, três meses de um processo eleitoral, mas nós voltaremos à carga e haveremos ainda de terminar com o fator. Eu espero que seja antes de 1º de janeiro. Por que isso? Mesmo que ele não tivesse vetado, o fim do fator só entraria em vigência a partir de 1º de janeiro do ano que vem. É isso que está na lei. Então, nós vamos trabalhar para alterar o fator ou construir uma composição em cima de um outro projeto do fim do fator, que eu também já provei no Senado e está na Câmara, para que a gente possa garantir que esse instrumento perverso, que confisca metade do salário da mulher, por exemplo, e do homem em torno de 40%, no ato da aposentadoria, não exista mais a partir do ano que vem. Não seja um pessimista. Todas as bandeiras que eu assumi, eu aprovei. Disse que eu não ia aprovar a PEC para a galera, aprovei. Estatuto 12 não aprova, aprovei. Recompensão da perda dos aposentados, 7,72. Aprovei. Podia lembrar no tempo o salário mínimo. Nunca vai chegar a 100 dólares. Graças a uma política que iniciou aqui no Senado. Hoje ele é quase 300 dólares. Agora falta, o alvo é esse. Falta chegar bem no centro do alvo, que é para liquidar o fator previdenciário. E queremos fazer isso. Faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu diria, está no meu sangue, está na minha alma, essa gana de acabar com o fator previdenciário. Obrigada pela sua entrevista, senador. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, por favor nos escreva, www.senado.gov.br.tv